Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar ensinando para vocês, para vocês, vocês... Eu sempre repito palavras, né? Acho que eu tenho mania de fazer isso, mas enfim, não veio ao caso. Então, hoje no vídeo eu vou estar ensinando a fazer as bolcas que eu posto no Instagram, porque tem muita gente que está me pedindo, então eu resolvi trazer para vocês. E eu acho que uma das bolcas que mais estão pedindo para eu fazer é a boca de galáxia, que é uma toda colorida, assim, e é a que eu vou estar ensinando hoje para vocês. Então, se você quiser aprender como fazer e ver como é que ela é, você pode ir lá e entrar no Instagram, aproveita e me segue. Então, vamos começar? Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor a minha boca. Assim, sim, tá bom. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar é de um batom. Eu vou estar usando esse aqui da Natura Faces, tá vendo? Ó, que... Eita, caiu. Ele já é azul, então eu vou só passar na boca. Bom, eu estou passando o azul, mas se você quiser passar preto, você também pode passar, tá? É que a galáxia, ela tem uma cor meio azulada, então eu resolvi passar azul em vez de preto. Mas se você quiser o fundo da sua boca azul ou preto, tanto faz, não vai fazer diferença. Quero só contornar bem a boca. Assim, tá bom? Quando você preencher toda essa boca da cor preta ou azul, que são as cores escuras e que têm a ver com a galáxia, você pode agora pegar as suas sombras. Então, eu vou estar usando as cores azul, rosa, roxo e verde. É, então a primeira cor que eu vou estar aplicando na boca é o próprio azul. Vou pegar o azul forte, azul escuro e vou aplicar. Tá vendo? Aqui, ó. Assim. A segunda cor que eu vou aplicar vai ser o rosa. Vou pegar aqui o rosa. Pega um rosa choque. Alguma cor assim. Não tá aparecendo muito, né? Eu provei, né? Quero pegar uma cor mais forte. Ele é um rosa claro, então ele não aparece muito, tá, gente? Agora, eu vou aplicar o roxo. E agora, eu vou aplicar o verde água, que é um azul meio verde. E agora, por último, eu vou estar aplicando o verde solflorescente. E vou aplicar um pouco também do amarelo solflorescente. Tá vendo? Ela tá toda colorida. Vou só dar mais uma aplicada das outras cores, pra elas ficarem mais misturadas. Porque é pra elas ficarem todas misturadas mesmo. Então, daí você pode pegar um pouco mais e aplica aleatoriamente na sua boca. Até você gostar do jeito que tá. Então, pra mim, assim tá bom. Eu vou dar um pouco ajeitada dos cantos. Com o mesmo pincel, você pode limpar ele e vai... Ajeitando. Desse jeito. Agora, a gente já tá com as cores certas. Eu vou tá pegando um brilho. Tá vendo que ele tem um brilho azul. E vou aplicar na boca. Dessa maneira. Se você não tiver esse glitter, você pode passar um gloss que tenha brilho também, tá? Assim. E esta é a boca. Espero que vocês tenham gostado. Vou desfazer de um brilho agora. Então, a aparência é mais em si. Ela é mais azul mesmo. Mas, se a pessoa olhar bem fixamente, ela vai perceber que tem outras coisas. Então, essa é a boca, pessoal. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e dê aquela joinha. Então, é isso. E até a próxima. Tchau!